MÚSICA 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 Depois da execução do hino nacional, é hora de ir para a avenida. Mas antes, vamos conferir os benefícios desta prática esportiva com o sargento Almeida, que também colocou seu pelotão para pedalar. É interessante que esse tipo de passeio ciclístico, ele começa a dar o início para que a pessoa comece a se interessar pelo esporte. Então, ele vem passear na intenção de se divertir e de repente ele está usando o ciclismo como um esporte do dia a dia dele. O ciclismo se completa no todo, tanto na parte do braço, como nas pernas, como do abdômen. Então, o ciclismo é um esporte que existe em todo o movimento dos músculos do corpo no geral. Atendendo a lei estadual de que todas as práticas esportivas devem ser acompanhadas com a abertura do hino nacional, ele está hasteando e depois a gente vai estar abrindo o passeio ciclístico no geral. Motivos para pedalar não faltam. Segundo o professor Alex, da Academia ProNadar, a bicicleta pode ser utilizada por toda a família. A importância é, primeiramente, sempre estar incentivando a pedalada, que é o nosso primeiro objetivo, né? Além do condicionamento físico, sempre estar incentivando a prática de esporte, tá? Seja ele competitivo ou não. Então, esse passeio é bem bacana para integrar todo mundo, quem gosta de pedalar a alto nível e quem gosta de passear. De um modo geral, a pedalada, a gente usa toda a musculatura abdominal, mas principalmente a gente visa os membros inferiores, que são pernas, tá? Onde o pessoal gosta bastante, que deixa uma perna bem bacana quem pedala. Além do que, o condicionamento cardiovascular, tá? Equilíbrio e o condicionamento, do modo geral, porque a bike tem a grande vantagem de ela não ter impacto. Então, a gente consegue tirar o impacto de lesões de articulação, lesões de joelho. Então, é um esporte bem praticado. E para os pais que não conseguem ensinar os filhos a se equilibrar em cima de uma bicicleta, a ProNadar tem um trabalho específico. Hoje, nós temos aí, até de crianças a pessoas mais idosas, tá? A turma da ProNadar tem todo esse pessoal pedalando. E onde vai trazer todo mundo. Nós temos hoje pedalar com umas 32 pessoas, aproximadamente. Sempre apoiando as iniciativas do Grupo Seven Nights, o Plaza Avenida Shopping foi o palco escolhido para o desfile das bicicletas. Para Michele Rodrigues, do Departamento de Marketing do Shopping, o evento é, com certeza, uma verdadeira festa. Na verdade, é o segundo ano que está acontecendo aqui o passeio ciclístico. E o maior objetivo, o que é mais interessante para o Plaza Avenida é porque reúne um grande número de famílias, tem muita criança. Aí tem também, assim, incentivo ao esporte, saúde, bem-estar. Vêm as academias também, vêm os grupos para poder estar participando. Então, na verdade, é bem focado no nosso público, que é bem família, para, assim, interagir mesmo as crianças com os pais, um domingão. É esse o objetivo, é o bem-estar dos nossos clientes, do nosso público. Com o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Trânsito, o segundo passeio ciclístico Seven Nights contou também com vários alunos do Colégio Objetivo. Uma iniciativa que uniu também professores e familiares. Na verdade, assim, é um evento que nós consideramos muito importante. Primeiro, até pelo nome do evento, Passeio Ciclístico pela Paz. Então, para incentivar a prática esportiva, para incentivar as questões mesmo pela paz, que nós fazemos todo esse incentivo aos alunos. Valorizando a família, estarem juntos, fazendo uma atividade produtiva, uma atividade saudável, né, e passando momentos de qualidade juntos. E toda a conscientização em relação à paz, né, no mundo, no trânsito, é importante. Nós, como educadores, não podemos deixar de fora um evento como esse. Os ciclistas enfeitaram as suas bikes com bexigas brancas, que invadiram a Alberto Andaló num grito de paz e respeito aos ciclistas. Primeira Corrida de Rui Caminhada Dama, dia 8 de novembro. Largada e chegada no Dama 6, em Rio Preto. Inscrições na Metabolic Sports do Plaza Avenida Shopping. 7knights.com.br ou runnerbrasil.com.br. 8 quilômetros de corrida e 4 quilômetros de caminhada. Premiação em dinheiro. Kit e premiação para todos os participantes. Realização, revista e TV 7knights. Promoção, Fernando Furlan e Marcela Roio. Apoio Cultural. Lojas Lívia. Metabolic Sports do Plaza Avenida Shopping. Solução Imóveis. Imobiliária Gurupi. Oferecimento, Maria Amélia Joias. Bambina Restaurante. Casa Carre Marqueciar. Restaurante Pede Açaí. Plaza Avenida Shopping. Plaza Avenida Shopping. Plaza Avenida Shopping. Cada dia melhor para fazer você feliz. Acompanhando a evolução tecnológica e lançamento de novos produtos, a Opticentro produz e distribui lentes para os mais variados modelos de óculos. Com um laboratório moderno, profissionais especializados, a Opticentro trabalha de maneira funcional e objetiva, dando suporte a sua ótica com conforto visual e qualidade estética ao usuário. Opticentro. Qualidade em primeiro lugar. Sabe o que tem por baixo deste selo? Tem alegria, tem algo astral. Tem mais sabor, minha cerveja é cristal. É seladinha, é especial. Minha cerveja é de verdade e é cristal. Tem alegria, tem algo astral. Tem mais sabor, minha cerveja é cristal. É seladinha, é especial. Minha cerveja é de verdade e é cristal. 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 A primeira seladinha do Brasil. Se for dirigir, não beba.